o convivido barco aí eu tô vendo barco e aqui ó O professor com a database pode encaixar barco pode trapar o barco pode ver não vai gerar mim altro parlo em 유� tour no barco escuta em barco só engole eles aqui no barco engole eles aqui mato já vai ver embarco logo sobe só mato japo mato japo mato japo cara tem que começar a escutar velho tu quer ficar matando o randos em uma avalanche lá no seu esquerdo avalanche 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 trabalha com avalanche trabalha com avalanche imagina a stack trabalha com avalanche imagina a stack agora imagina a stack imagina a stack escuta só presta atenção tá você tava com o carro falando aí que tem gente dele mas um flat aí onde você quer que esteja mano não faz mais isso beleza não faz mais isso vem no tapete aqui comigo e quando é comigo tá vou passar de um minhão e vem pela direita e vem para isso que ele pode pode ficar nele vem nele vem nele vem nele tem medo só vem só vem entra 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 sem parar entra sem parar entra sem parar só tá aqui na avalanche pode entrar pode entrar entra 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 não deixe mais falar só entra só entra só entra pronto só entra só entra cara vai escolher a escada peguei 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 também peguei também peguei também faz pete faz pete faz pete então quandoilla e aí a E aí E aí O ruim que aqui Nenhum dos bichos Correu, morreu Correu todo mundo, é isso Não, 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 você está aí? Eu não quero comprar esse equipamento e ainda morro Eu estou jajando com a honestidade aeaiiii aeaiiii ai aaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaa chat 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 tu tá imitando The Shore Nossa britou britou E aí Ah E aí Não faz a longa depois Eita Tchau 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 Eu estou morto Eu todos vão morrer agora Eu estou indo para o TP Ué, debal a esta chumbo Que tal que eu ia embora Ok Um, dois Ahn Não é veneno Ok, morto Falando sobre isso, Shaolin, você tem que atingir Você consegue chegar no face? O boi não morre não Não, não, trei, que fã Fã, te... Fã, te... Fã, te... Fã, te... Fã, te... Fã, te... Eu acho que o Yuri tá assado, o Yuri tá assado, vai morrer, morreu, morreu, morreu. Zalove jogou o fim. Não. MW, é só MW rapaziada, é só MW. Zalove jogou o fim. Tem um monte lá na aberta. Nossa, nossa, nossa. Ah é, vai dar bem blade, com certeza. Vem, vem, morreu. Cortou, cortou, cortou. Sobe, 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 sobe. Não, que sobe, cara. Que sobe, eu tô com a mão sobe, irmão. Nossa, tomei filha lá embaixo. Marquinhos, tô contigo. Não desespera, fica comigo. Não, não, eu tô preocupado. Morreu, morreu. O H, o H, o H não nele. Nossa, velho. Será que ele... Oi gente, cheguei. Tá de durado. Meu Deus, santo. Tá bonitinho. Falando da... É rápido. Eu vou pegar o meu chão Eu vou pegar o meu chão Eu vou pegar o meu chão Oh, eu vou pegar o meu chão Você tá bem com ele Eu vou pegar o meu chão Eu vou pegar o meu chão Eu vou pegar o meu chão